Música Meu fim de semana Foi muito legal Fui na fazendinha Vi a vovazinha Chamando as galinhas E fazendo assim Lá vem as galinhas Todas farceirinhas Batendo as asinhas E cantando assim Corococó 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 Lá na fazendinha Tem uma toquinha Chegando a tardinha Pra tirar o leitinho Ela chama assim Muuu É muito legal Mas o que eu gosto mesmo É ver vovazinha Chamando as galinhas E fazendo assim Lá vem as galinhas Todas farceirinhas Batendo as asinhas E cantando assim Corococó 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 Lá na fazendinha Tem uma dominha Onde vejo o corpinho Todo feliz Rolando E fazendo assim Oi 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 É muito legal Mas o que eu gosto mesmo É ver vovazinha Chamando as galinhas E fazendo assim Prrri Pipipipipipipipipi Lá vem as galinhas Todas farceirinhas Batendo as asinhas E cantando assim Corococó 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 Dando as faceirinhas, batendo as asinhas e cantando assim Corococó, 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 corococó Corococó, 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 corococó Vem a vermelhinha, corococó, vem a amarelinha, corococó E vem a branquinha, corococó Por último vem a galinha carijó, corococó Corococó